E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal Vou falar do mais novo lançamento nacional da Buró Jogos, Cangaço Do designer Sanderson Virgulino, é um jogo que vai levar ali 30 minutos cada partida e vai de 2 a 4 jogadores E as mecânicas são, ação simultânea, colecionar componentes e seleção de cartas Qual é a pegada do cangaço? O objetivo de cada jogador é se tornar o rei do cangaço E como que você se torna o rei do cangaço? Você precisa contar a sua história através da literatura de cordel Você vai colocando as cartas ali, montando e usando essa técnica brasileira de ilustração Pra contar a história do seu cangaço Antes da gente mostrar as regras e os componentes do jogo, vamos bater um papo rápido aqui O Aftermath agora tem duas formas de você poder colaborar com a nossa criação de conteúdo A do PicPay que você já conhece, que você pode ir lá, botar AftermathBG Escolher qualquer um dos 3 planos que já ajuda a gente absolutamente E agora pelo Pix, que tá aqui na descrição Você vai num link, você não digita nada da sua conta, você não descobre nada sobre o Fabrício Eu não vou saber nada sobre você, a não ser o seu nome de usuário que você vai usar Pra doar e fortalecer a nossa criação de conteúdo E lembrando que dependendo do valor que você fortalecer Você vai participar dos sorteios do Aftermath, igual é no PicPay Então tá aí uma forma mais simples de você colaborar com a nossa criação de conteúdo E participar dos sorteios aqui do canal E eu quero agradecer os nossos patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade A Márcia vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo lugar do Brasil A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio mensalmente aqui pra quem é apoiado do canal Pelo PicPay ou pelo Pix, e que você vai carregar seus jogos com tranquilidade E a Gorila 3D, essa empresa inovadora que tá sempre na vanguarda Procurando componentes bacanudos pra imprimir e deixar seu jogo bonitão em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal daquele Jornal da Confiança Partiu Bloco 2 Como é que funciona o jogo? Vão ser disputadas em 3 rodadas Em cada rodada vai dizer quantas cartas cada jogador recebe E quantas cartas ele descarta no final Então na seca, que é a primeira e a última rodada Que roda no sentido horário Cada jogador vai receber 7 cartas e vai descartar a última quando chegar no final E na chuva, cada um vai receber 8 cartas e vai usar todas elas, não vai descartar nenhuma Então a mecânica é muito simples Você vai ter aqui as suas 7 cartas na sua mãozinha aqui Você vai abrir Vai escolher uma pra você Vai deixar viradinho Vai passar pro outro jogador Todo mundo separou Todo mundo revela junto e resolve Você já está acostumado que tem um mundo de jogo que funciona assim Só que antes de começar a distribuir as cartas Você tem que abrir o objetivo daquela rodada Aqui o objetivo é o seguinte Quem tiver mais comida e mais bala Vai ganhar 1 ponto de vitória no final do jogo E fica tranquilo que no manual tem no final Explicando cada iconografia dessa Pra você não ficar perdido Então vamos lá Você vai chegar, vai escolher a carta aqui Vou escolher aqui Volante O volante eu vou ganhar 1 ponto de vitória Pra 2 munições no final do jogo Cada carta vai ter uma forma de pontuar diferente O padim eu vou ganhar 1 ponto de vitória Pra cada 2 farinha O mascate eu vou ganhar 1 ponto de vitória Pra cada 2 cachaça O acampamento já é diferente Eu ganho 1 ponto de vitória Mas eu preciso montar a arte do acampamento Várias cartas vão ter esse simbolozinho Nas bordas aqui Que diz aonde que elas encaixam Na hora de montar o cenário Por exemplo, a carta do acampamento Ela me dá uma bebida Eu chego aqui, pego o marcador de bebida E coloco aqui E as outras cartas de acampamento Ela diz que ela pode entrar aqui E você ganha uma bala E essa outra carta de acampamento Ela encaixa aqui Repara que tem os simbolozinhos Dizendo aonde que eu posso encaixar E aqui vai dar farinha Esses recursos que você vai colocando aqui São que vão potencializar As outras cartas Por exemplo, a do mascate que eu acabei de falar Você ganha 1 ponto de vitória Pra cada 2 bebidas Cada 2 bebidas Assim que você estiver no final do jogo Você vai ganhar 1 ponto de vitória E é dessa forma que você ganha os recursos Montando aqui os cenários O acampamento é um deles E existem outras cartas Que também vão fazer combinações Por exemplo, o tiroteio Ele encaixa aqui pra você Pra contar a história A igreja Ele conta aqui E você precisa montar esses cenários Pra poder ativar as cartas Ganhar as pontuações dela Você tem aqui a tocaia Também que encaixa Pra você ganhar ponto E dar recurso aqui em cima também Tem aqui O coiteiro Que encaixa aqui E encaixa aqui E isso você vai montando cenário na sua mesa Ativando os pontos Lembrando que Todo turno que começar Você vai chegar Abrir um novozinho aqui Vai pegar 8 cartas E distribuir Vai girar Aqui ele vai dizer a pontuação no final E aqui O mesmo esquema No final da terceira rodada Você ganha a pontuação da sua mesa Mais a pontuação extra Pra cada objetivo que tiver aqui Quem tiver mais ponto ganha Qual é a minha dica Pra quem vai jogar cangaço Pela primeira vez Ele é um set collection Com draft Você vai passar a carta Pros outros e tal E dependendo do número de jogadores Você já pode saber Se a carta volta pra você Mais uma vez Ou não Então fica ligado nisso E fica ligado também Na mesa dos oponentes Que as vezes você pode deixar passar Uma carta Que ele vai fechar Um combo bacana E ainda vai te prejudicar Porque tem muita interação Entre os jogadores Fica ligado nisso Não dá amor E não Tem que prestar atenção No que você vai deixar passar Pros oponentes E o que eu achei do jogo Pra começar Minha nota é 8.2 Gostei muito do cangaço Eu tenho uma ligação Com esse jogo Desde a época Que ele era protótipo Eu vi o jogo ali Sendo desenvolvido Pelo Sanderson Quando eu joguei o protótipo Os marcadores Que tem no jogo Eram botõezinhos Já botou a blusa De você botar Que o Sanderson Usou na versão Eu vi a Buró Que na época era a Redbox Fechando o contrato Fazendo o jogo Se tornar uma realidade E ver ele agora no mercado É sensacional Quase 3 anos depois Porque foi 2017 Que eu joguei a versão De protótipo dele E agora tá aí Um jogo lindo Com literatura de cordel Que é uma cultura Nossa Nordestina Uma cultura brasileira Que pouquíssimas pessoas conhecem Na forma de você produzir Conteúdo Produzir literatura Isso é muito maneiro É muito bacana A gente ter um jogo desse Produzido no Brasil Pra mostrar a nossa cultura Lá fora Mostrar pro gringo Como é que a gente faz As coisas aqui Como é que a gente produz Essa literatura De contar causos Então isso é muito maneiro Bem bacana Tá bem bonito Uma ótima produção Da Buró As cartas estão sensacionais Vocês viram aí no bloco 2 A qualidade das ilustrações A qualidade do acabamento Da produção E o jogo O gameplay Não preciso nem falar É um set collection Com draft Que você vai rodando Ele pra galera Você tem que ficar ligado No que tá acontecendo Não dá pra dar mole Porque se o cara fechar Um set collection lá De alguma coisa Que vai tirar Marcação sua Pontuação sua Token seus Você não pode deixar Cada carta passar Você tem que ficar ligado Então Esse jogo pra mim Ele coroa Tudo que a gente precisava Num jogo nacional Pra mostrar lá pra fora Que nem um jogo Brasil O Brasil pra lá pra fora Mas é um jogo pesado É um jogo que chama mais atenção O cangaço Ele já é um jogo Menos denso Ele não é um jogo Tão assim Amarradaço É um jogo mais Pra você curtir Galera Em 30 minutos Você vai jogar uma partida Você vai jogar várias partidas Dali em uma hora E é mais palatável Pro mercado internacional Você poder distribuir ele Levar a mais pessoas Levar a cultura brasileira A mais pessoas Então tá de parabéns Buró Sanderson Nada mais do que merecido Tem um cara que sempre correu atrás Sempre aí Tava sempre participando dos eventos Mostrando o seu jogo E dando a cara a tapa Pra mostrar o seu trabalho Então o cangaço Vem aí Como um grande nome No cenário nacional Um ótimo produto Pra mostrar a nossa cultura E um ótimo jogo Joguei Gostei bastante 8.2 Quero esse jogo pra mim Vai ficar comigo na coleção Cara Essa arte aqui é sensacional A aplicação de verniz na caixa Quem acompanha o unboxing do Aftermath Viu todos os componentes No bloco 2 aí tem as cartas também Que tão com acabamento excelente Parabéns Sanderson Parabéns Buró Pela produção E que a gente consiga fazer Mais jogos Sobre a cultura nacional Com uma ótima qualidade Bem rapaz A gente vai ficando por aqui Se você é novo no canal Já dá aquele joinha Se inscreve também Pra fortalecer Compartilha nos grupos do WhatsApp Pra demonstrar aí O seu carinho Pelo Aftermath Beijão Forte abraço Se for sair de casa Mete a máscara Tamo junto Valeu Até mais Tchau 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 Tchau